Amém, graças a Deus, aqui o irmão Denis, amém, nós conseguimos fazer uma hora de culto, aleluia, aqui na praça começou a chover, mas o Senhor abençoa, amém, queria mandar um recado a todos os irmãos, amém, que tem recebido a graça do Senhor na igreja, que tem se enchido do Espírito Santo, se enchido de sabedoria, amém, é irmãos, amém, tem que falar que nem apóstolo, Paulo falou, ai, ai de mim se não levar a palavra do Senhor, aleluia, amém, temos que levar a palavra do Senhor, aleluia, glória a Jesus, amém, o pouco que tu fazer, ainda será muito pouco, amém, aleluia, porque as maravilhas do Senhor tem feito na minha vida e na tua vida e na vida dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, é muito, é muito pouco o que nós fizemos, amém, mas pelo que nós fizemos, nós fizemos em honra e glória do nome do Senhor, amém, aleluia, todo o ouvido que tem para ouvir, amém, que ouve a palavra do Senhor, para que naquele dia não diga, Senhor, eu não ouvi a tua palavra, bem, irmãos, amém, estamos aqui, obrigado, amém, debaixo da parada do ônibus, porque começou a chover, mas nós sabemos que até a chuva, amém, é uma benção do Senhor, aleluia, até o sábado que vem, amém, às nove horas, ali na praça, na frente dos crepes e depois às quinze horas, aqui na praça Santa Luzia, amém, irmãos, fico todos com a paz de Cristo e o Senhor, o Senhor é dez, o Senhor é mais e Ele vive e está no nosso meio, graças a Deus, até o próximo vídeo, irmãos, amém, amém.